O prefeito de Hortolândia fala sobre o tratamento às vítimas do Covid-19 na cidade de Hortolândia. As pessoas bem informadas, buscando o local certo, tendo oportunidade de poder ligar para um telefone, poder ter acesso à informação correta, tem ajudado as pessoas a ter o número de menos incidência da doença e a letalidade da doença ter sido menor em Hortolândia do que na RMC em decorrência dessa clareza muitas vezes das pessoas de terem e da gente ter uma estrutura que está dando conta de atender até o momento. Os pacientes de Hortolândia, graças a uma luta de todos os prefeitos da região metropolitana de Campinas, nós conseguimos que o governo do estado abrisse os hospitais de campanhas do Anhembi, do Iberapuera, que estavam reduzindo o número de pacientes, pudessem atender todos aqueles que tivessem necessidade de usar UTI ou outros leitos lá desses hospitais de campanha para atender a nossa região. Isso desafogou muito a nossa região. Com esse acréscimo de muita procura de leitos na nossa região, nós estaríamos no nosso limite se não tivesse esses hospitais de campanha de São Paulo. Então, quero dar uma palavra de agradecimento ao governador de estado, João Dória, que olhou com carinho para a região metropolitana de Campinas e deu essa chance da gente cuidar dos nossos pacientes lá em São Paulo, que foi fundamental para a nossa região. Oferecimento Oral Sim Implantes, rua João Camilo de Camargo, número 60, no centro de Hortolândia.